Uma noite de charme e sedução no mais tradicional concurso de beleza 27 candidatas representando todo o encanto da mulher brasileira Miss Mundo Brasil Apresentação Emílio Surita, Monique Evans e Benji Nunes Hoje, 10h30 da noite Oferecimento Produtos da Vene, qualidade natural Suco de tomate e arisco, um brinde à sua saúde Bate a melhor distância entre dois pontos e mate o nosso bagagem Hoje, 10h30 da noite Miss Mundo Brasil Uma noite de charme e sedução no mais tradicional concurso de beleza 27 candidatas representando todo o encanto da mulher brasileira Miss Mundo Brasil Apresentação Emílio Surita Monique Evans e Benji Nunes Hoje, 10h30 da noite Oferecimento Produtos da Vene, qualidade natural Suco de tomate e arisco, um brinde à sua saúde Bate a melhor distância entre os dois pontos e mape o nosso bagagem Hoje, 10h30 da noite Hoje, 10h30 da noite Miss Mundo Brasil Uma noite de charme e sedução no mais tradicional concurso de beleza 27 candidatas representando todo o encanto da mulher brasileira Miss Mundo Brasil Apresentação Emílio Surita Apresentação Emílio Surita Monique Evans e Benji Nunes Hoje, 10h30 da noite Miss Mundo Brasil Uma noite de charme e arco, uma noite de charme e sedução no mais tradicional concurso de beleza 27 candidatas 27 candidatas representando todo o encanto da mulher brasileira Miss Mundo Brasil Apresentação Emílio Surita Monique Evans e Benji Nunes Hoje, 10h30 da noite Oferecimento Produtos da Vene, qualidade natural Suco de tomate e arisco, um brinde à sua saúde Basque a melhor distância entre os dois pontos e mape o nosso bagagem Disparo o top de 8 segundos Domingo, 10h da noite Marília Gabriela revela o lado íntimo das grandes personalidades Cara a cara São Paulo, a maior e mais rica cidade da América do Sul Através da rede maneirantes de televisão Transforma-se nesta noite Na capital da beleza da mulher brasileira Boa noite, Brasil A partir de agora, o show de mulheres bonitas é só pra você O sonho dessas 27 moças Transformando-se em realidade Numa festa de beleza para os seus olhos Brasil Minha voz internecida Já adorou os teus brasões Diretamente do Olímpia em São Paulo Para todo o país Miss Brasil, Miss Mundo, 1991 Minha voz internecida 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 E o turbilhão entre Céu, Brasil e Rosão Continuem pra caminhar No céu, na terra Canta Brasil Na beleza desse céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o seu cantar Meu Brasil, quero escutar Nas preces da geofaneja Nas ondas do rio-mar Oh, esse rio turbilhão Entre as selvas de Rojão Continuem pra caminhar Meu nome é Resoleta Queiroz Tenho 18 anos, sou de Sena Madureira E estou representada no estado do Acre No céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil Brasil Minha voz internecida Já adorou os teus brazões Mas pressão mais com o novo Meu nome é Luciana Fon Tenho 20 anos Sou da cidade de Maceió E represento o estado de Aragola Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Meu nome é Patrícia Muniz Falcão Tenho 20 anos Venho da cidade do Macapá E represento o estado do Amapá E represento o estado do Amapá No céu, no mar, na terra Canta Brasil Vem cá Meu nome é Divaca Rods Tenho 19 anos Sou de Manaus Estou representando o estado do Amazona Mas a voz é cantar Mesmo a gente quer escutar Mas precisar de faneja Nas ondas do rio-mar Oh, esse rio turbilhão Entre selvas de rojão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Meu nome é Débora de Faça Freitas Tenho 20 anos, venho da cidade de Salvador E represento o estado da Bahia Vem cá, Brasil Brasil Minha voz internecida Já durou os tempos vazões Na expressão mais comovida Nas mais ardentes canções Também Na beleza deste céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de novo Meu nome é Maria Letícia Eu tenho a primeira Barbosa Tenho 19 anos Eu tenho a palestina E represento o estado do Mauritim E represento o estado do Ceará Meu marido Eu quero escutar Na própria terra caminhar Nas ondas do rio-mar Oh, esse rio turbilhão Entre selvas de rojão Continente a caminhar No céu, no mar Na terra Canta Brasil Meu nome é Luciana Rocha Eu tenho 18 anos 20 anos O Brasil Estou me perguntando De centro federal Na beleza deste céu Onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil Eu cantei de norte a sul Mas agora o meu nome é Sandra Oliveira Tenho 20 anos Sou de Guarapari E represento o estado do Espírito Santo Mais um ano do rio-mar Oh, esse rio turbilhão Entre selvas de rojão Continente a caminhar No céu, no mar Na terra Canta Brasil No céu, no mar Na terra No céu, no mar No céu, no mar Canta Brasil Brasil Minha voz internecida Já adorou os teus brazões Nas pressões mais comovidas Nas mais atentes canções Meu nome é Elisoneide Melo Tenho 18 anos Venho de São Luís E represento o estado do Maranhão Eu cantei de norte a sul Mas agora o meu nome é Elisoneide Melo 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 Eu cantei de norte a sul Eu tenho 21 anos de toda a cidade Cuiabá e represento o estado de Mato Grosso Eu cantei de norte a sul Eu cantei de norte a sul Meu nome é Amor O nome é Simônia Rocinho, tenho 19 anos, venho de Belo Horizonte e represento Minas Gerais. No céu, no mar, na terra, canta Brasil, no céu, no mar, na terra, canta Brasil, minha voz internecida. Meu nome é Jirlene Gomes, tenho 18 anos, sou de Belém, represento o estado do Pará. Meu nome é Jirlene Gomes, tenho 18 anos, represento o estado do Pará, canta Brasil, minha voz internecida. Nas ondas do rio, mar, oh, esse rio, turbilhão, entre selvas e rosão, continente a caminhar. No céu, no mar, na terra, canta Brasil, minha voz internecida. Meu nome é Elisete Vagras, tenho 19 anos e represento Curitiba, no estado do Paraná. Meu nome é Betânia Gonçalves, estou representando o estado do Recife, tenho 18 anos e estou representando o estado de Pernambuco. Esse rio, turbilhão, entre selvas e rosão, continente a caminhar. No céu, no mar, na terra, canta Brasil, minha voz internecida. Meu nome é Alessandra Brito Vieira, tenho 20 anos, sou de Parnaíba, representando o estado do Piauí. Mar, na terra, canta Brasil, Brasil, minha voz internecida. Já adorou os teus brazões, na expressão mais conmovidas, as mais ardentes canções. Mar, na terra, canta Brasil, minha voz internecida. 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 Esse rio turbilhão entre selva de rojão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Cantar Brasil Meu nome é Cláudia Roberta, sou de Petrópolis Tenho 21 anos e represento o estado do Rio de Janeiro No céu, no mar, na terra Cantar Brasil Minha voz internecida Já adorou os teus brazões Nas pressões comovidas, as mais ardentes canções Meu nome é Igleg, tenho 29 anos Venho da cidade de Rolim de Moura e represento o estado de Rondônia No Brasil eu cantei de marca sul Mas agora o teu cantar Meu Brasil quero escutar A praça está sertaneja Nas ondas do rio mar Meu nome é Larissa de Paula Mendes Venho da cidade de Boa Vista e represento o estado de Roraima Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Cantar Brasil Viva! Uhuuu Ainda me lindona, tenho 18 anos Venho da cidade de Itajaí e represento o estado de Santa Catarina Na beleza deste céu, onde o azul é mais azul Na aquarela do Brasil, eu cantei de massa azul Mas agora o que eu cantar Meu Brasil quer me escutar Eu tenho oito anos de gravidade São Paulo Esse rio do quilhão entre o selva de rojão Continente a caminhar No céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no mar, na terra Canta Brasil No céu, no mar, na terra Campebra na base, tem dezoito anos Em toda cidade de Aracaju Representando Sergipe Minha voz, intermuscida Meu nome é Lorena Fernandes, tenho 18 anos, sou de Araguaína e represento o estado do Tocantins. E para apresentar o Miss Brasil Miss Mundo 1991, Monique Evans e Emílio Surita. Muito boa noite, senhoras e senhores. Boa noite a todos. Nesta noite do dia 13 de setembro de 1991, nós estamos aqui no Olímpia, em São Paulo. E a gente tem, assim, o maior orgulho em ser brasileiro. Porque essa noite a gente vai ver a coroação da mais bela mulher brasileira. É, serão 27 candidatas desfilando charme, beleza e simpatia por essa passarela. Numa brilhante disputa pelo primeiro lugar, o título de Miss Brasil e Miss Mundo 1991. É isso aí, Monique. E aliás, hoje é uma responsabilidade muito grande. Porque afinal de contas, a ganhadora de hoje vai ser embaixatriz da beleza da mulher brasileira. E ela vai estar representando o Brasil no mês de dezembro, no dia 28 de dezembro, vai estar representando o Brasil no Miss Mundo Internacional em Porto Rico. E os jurados vão ter um trabalho impressionante porque elas são fortíssimas candidatas. São 27 fortíssimas candidatas ao título. É, realmente a gente vai ter, assim, um show de charme, um show de elegância e, principalmente, um show de beleza aqui na rede Bandeirantes de televisão. É o Brasil todo torcendo por suas candidatas. Moças de uma beleza ímpar e de uma personalidade marcante. Realmente uma disputa dificílima, não é? Vamos ver, né? Aí está a cargo dos nossos jurados. Bom, durante a primeira coreografia das Misses, nosso corpo de jurados já escolheu e selecionou as 12 finalíssimas. Mas a gente só vai conhecê-las daqui um pouquinho. É, só um pouquinho. Só os nossos comerciais. Diretamente do Olímpia em São Paulo, a edição 1991 do concurso Miss Brasil Miss Mundo. Um concurso elaborado com muito carinho pela MB The Most of Brazilian Builds e pela rede Bandeirantes de televisão. Quero lembrar que toda a renda dessa noite aqui no Olímpia vai ser revertida para as crianças aidéticas do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. E você que está nos assistindo pode colaborar também com o SOS Aids. É isso aí, Emílio. Você sabe que beleza é fundamental e principalmente a beleza interior. E por falar em beleza, temos aqui uma mulher belíssima essa noite. Ela que foi Miss Brasil em 86, a nossa maravilhosa Daisy Nunes. Boa noite, Monique. Boa noite, Emílio. Boa noite. É um prazer estar aqui com você. Eu queria que você falasse um pouquinho pra gente o que foi vencer o concurso em 86. Olha, Monique, na verdade, pra mim foi um grande sonho. O ano de 86 foi um grande sonho. Foi um ano de magia. Foi um ano de glória pra mim. E de lá pra cá, só sucesso, né? Nas capas das revistas, desfilando por todo o Brasil, na televisão. Conta um pouquinho desse sucesso. Pois é, com o ano de 86, né? Quando eu conquistei o título de Miss Brasil, foi um título que me abriu muitas portas. Então eu trabalhei bastante, conheci bastante pessoas interessantes e importantes pra mim até hoje. E graças a Deus eu continuo trabalhando muito bem. E você ficou aqui com a gente hoje, né? E já devem ter visto os candidatos. Eu queria saber se você já tem a sua candidata. Não, ainda não. Mas tenho certeza que o corpo de jurado será uma grande tarefa. Porque são 27 meninas muito bonitas. E o Emílio tá com tudo. Junto com as 27 maravilhosas. É com você, Emílio. Obrigado, Monique. Bom, eu tô aqui e olha, sinceramente, já tá aqui na minha mão o nome das 12 finalistas. E eu tô ouvindo aqui os 27 corações assim. Tum, 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 tum. Acho que não são... não, são 28 que o meu também tá batendo aqui. Que realmente, olha... Mas é o seguinte... Das 27, somente 2. Quero dizer, todas são muito bonitas. Quero dizer também, com a licença dos namorados que estão aqui, eu trouxe 15 lencinhos. Se vocês ficarem muito tristes, eu tenho 15 lencinhos. Tá legal? Então, vamos lá. São 27 estados também torcendo. Cada estado torcendo pela sua representante. 27 estados muito bem representados. Vamos, então, às 12 finalistas. Miss Santa Catarina. E a Miss Santa Catarina. A Luciana, ela tem 18 anos. Miss Pernambuco. Maria Betânia Bezerra Gonçalves. Aí a Maria Betânia também tem 18 anos. Miss Goiás. Cristiane Xavier Nunes, de 21 anos. Tá aqui a Miss Goiás. Miss Piauí, Alessandra Brito Vieira, de 20 anos. A torcida tá grande, hein, Piauí? Miss Pará, Gilene Teixeira Gomes. Aí a Miss Pará. A morena do Pará. Gilene, 18 anos. Miss Paraná, Elisabeth Vargas. Aqui a Miss Paraná, 19 anos. Miss Rio Grande do Sul. Katia Kuczynski, 20 anos. Mas agora o que eu cantar? Miss São Paulo. Miss São Paulo, Adriana Amaral Fernandes. Adriana tem 18 anos, representando o estado de São Paulo. Esse rio por bilhão, entre o selva de rojão. Acabou? Não. Miss Sergipe, Valéria Cristina Tavares. Tá aqui a Valéria, 18 anos. E agora, uma, duas, três, quatro. Faltando uma só? Uma só, Débio? Você contou comigo. É? Miss Alagoas Luciana Fonte Jesus, de 20 anos. Tá aqui. Tem mais, calma. Miss Amazonas, diva Maria de Oliveira Lopes, 19 anos. Tá aqui a Miss Amazonas. E agora é o último. É? Eu disse pra vocês, 15 lencinhos, tá? Miss Bahia, Débora dos Passos Freitas, 20 anos. Mas agora o que eu cantar? E aqui estão as 12 finalistas. E a gente vai conferir daqui um pouquinho. Bom, mas essa semana, essa semana foi feita uma pesquisa com as Misses, pra gente escolher um cantor, né? Pra brilhantar essa festa, pra cantar uma música. E adivinha o que deu? Tinha que dar àquele cantor que eu acredito que toda mulher aqui gosta, toda mulher adora. Então, pra vocês, aqui nessa noite, Miss Brasil, Miss Mundo 91, o grande Bando! Aplausos Deus te proteja pela onda de alegria Que me invade todo dia quando encontro com você Deus te proteja pelo beijo de mercado Tão gostoso e tão levado, tão molhado de prazer E toda vez que você cruza meu caminho Eu esqueço que sozinho eu nasci e vou morrer No teu olhar eu vejo um mundo tão bonito Tenho fé e acredito e deixo amor acontecer Vem me seduzir, me confundir, me agradar Você é louco, eu sou mais louco que você Vem brincar com o fogo, me queimar E se queimar, queimando o chão A gente pode se acender Eu não vou deixar de amar por medo de sofrer Se você quer me dar, eu quero receber Sim, o proibido de uma safra especial Que me enganeada, me alucine e não faz mal Deus te proteja pela falta de respeito Do meu corpo, no teu neto, quando a gente faz amor Deus te proteja por meu jeito atrevido Que provoca teu gemido mais de gosto que de dor O teu vestido esconde a parte mais formosa Pensa Deus, fêmea gostosa que o amor guardou pra mim Repete e fala, essas loucuras sem sentido Bem baixinho em meu ouvido Me dá mais, que eu quero sim Você é louco, eu sou mais louco que você Quem manda o chão A gente pode se acender Se você quer me dar, eu quero receber Vinho proibido de uma safra especial Que me embriaga, me alucine e não faz mal Você é louco, eu sou mais louco que você É um grande vando Aqui no Olímpia, nessa edição 91 do Miss Brasil Miss Mundo 1900 de 90 Vando, você vai voltar daqui a pouco, né? Aqui eu fui escolhido por elas, eu queria só beijar a mão delas Pode beijar, à vontade E a gente continua, realmente uma noite de muita festa Aqui no Olímpia, nessa edição 91 do Miss Brasil Miss Mundo É com você, Monique E muitos beijinhos também, né, Wando? Muitos gostariam de estar lá no lugar dele Bem, voltamos daqui a pouco Só um pouquinho, que as 12 classificadas vão desfilar Com muito elegância, muito charme Só um pouquinho, tá? Nossa, muito charme Pela rede Bandeirante de televisão A festa da beleza da mulher brasileira E é claro que um evento desse porte Requer um corpo de jurados Um julgamento E também um corpo de jurados imparcial e preciso Essa responsabilidade está nas mãos do júri E a gente vai apresentar pra vocês agora o nosso corpo de jurados Aqui hoje formado entre Muitas pessoas ilustres E muito queridas também A gente começa com a Patrícia Godoy Atual Miss Brasil Miss Universo 1991 Da revista Manchete Tarnes Batista Celso Sabatim Crítico de cinema Da Ford Models Gustavo Vicenzotto Filho A modelo e atriz Marta Pessoa Modelo e proprietário da agência Tales Marcos Pantera Também a presença Muito querida em todo o Brasil Do empresário do Esplanada Grill O Bob Coutinho Apresentador e jornalista E eterna garota de Ipanema Elô Pinheiro A empresária Rosana Beni Ela é empresária E também está representando o hospital Emílio Ribas O cirurgião plástico Alberto Gataz O nosso querido Maestro Diogo Pacheco E a Miss Brasil 1990 A Flávia Cavalcante Senhores jurados Eu disse né Imparcialidade Sei que é uma tarefa difícil A responsabilidade de vocês É muito grande Então boa sorte Eu espero que vocês Escolham realmente a mais bonita Não é Monique É tá difícil E chegou a hora do quesito elegância E vamos também saber um pouquinho Da vida dessas moças Do que elas gostam Quem elas são Do que elas curtem E é com você aí Emílio Ok Então vamos começar com a Miss Santa Catarina Miss Santa Catarina É a Luciana Melim Gomes Luciana Melim Gomes Ela tem 18 anos A Luciana está cursando o terceiro período em comércio exterior Ela gosta de cinema Teatro E a Luciana também adora gostar O hobby da Luciana São as grandes caminhadas Onde segundo ela É o melhor momento Para as grandes meditações Seu tipo de leitura preferido São os romances Que tocam fundo ao coração O grande sonho da Luciana É que o mundo se torne uma só família Sem distinção de raça Cor ou cultura Luciana Melim Gomes Agora é a vez da Miss Pernambuco Maria Bethânia Bezerra Gonçalves Aí para vocês A Maria Bethânia Ela está fazendo o segundo colegial E se prepara para o vestibular de jornalismo A Maria Bethânia É apaixonada por ginástica Faz exercícios diários E grandes caminhadas pelas praias do Recife Que sorte né Quem mora em Recife Ela tem como hobby o cinema E a sua leitura preferida É a ficção científica O grande sonho da Bethânia É se formar em jornalismo E se tornar uma profissional competente Na passarela O charme A beleza De Maria Bethânia Bezerra Gonçalves Miss Pernambuco Aí foi a Miss Pernambuco Agora é a hora da Miss Goiás Cristiane Cristiane Nunes A Cristiane Terminou o magistério E se dedicou totalmente Ao curso de manequim modelo Que é um trabalho que ela leva muito a sério Pois ela está se dedicando 24 horas por dia A Miss Goiás A Cristiane Adora passear e viajar E tem como plano conhecer o mundo Ela quer conhecer o mundo todinho O seu hobby predileto É passear de bicicleta Entre a natureza Fortificando o corpo E purificando a mente Na passarela A beleza De Cristiane Xavier Nunes A Miss Goiás Agora é a vez da Miss Piauí A Miss Piauí Chama-se Alessandra Brito Vieira Miss Piauí tem 20 anos E está cursando o quarto ano de educação física O seu exercício predileto é a natação O seu hobby é a boa música A música popular brasileira E ela gosta muito do Tom Jobim e da Elis Regina Dois cantores porque ela tem verdadeira adoração O grande sonho da Alessandra É se tornar uma grande professora de educação física E ela também Além de ser professora de educação física Quer ser modelo profissional Representando o Piauí A beleza da mulher do Nordeste Na passarela A simpatia Da Alessandra Brito Vieira Próxima candidata representa o norte do país É a Miss Pará A Gilene Teixeira A Gilene Teixeira Gomes A Gilene Teixeira Gomes Ela tem 18 anos A Gilene está fazendo um pré-vestibular para a economia Ela adora desenho e tem como hobby desenhar modelos de roupas Como os grandes estilistas Ela adora cinema e também adora música O seu cantor favorito é o Caetano Veloso A Gilene Miss Pará é apaixonada por leitura Os seus livros preferidos são os grandes romances A Gilene Teixeira Gomes 18 anos A Miss Pará Aí, pro aplauso de vocês, a Miss Pará Mais uma candidata A representante do Paraná Elizabeth Vargas Aí, a Elisabeth A Elisabeth está cursando o primeiro ano em Ciências Econômicas Olha, atenção, hein? Atenção Ela é praticante do Tai Chi Chuan Por isso, muito cuidado por aí Segundo ela, o Tai Chi Chuan Ele dá perfeita harmonia entre o corpo e a mente Ela curte também todos os tipos de música E o seu hobby é ler grandes livros de poemas Como os de Carlos Drummond de Andrade Seu grande sonho é conquistar todos os seus objetivos E com eles, tentar dar uma pequena contribuição para um mundo melhor Na passarela, representando o Paraná O brilho e a beleza de Elisabeth Vargas Agora, mais uma representante do sul do país É a Miss Rio Grande do Sul Katia Kupsinski Katia Kupsinski tem 20 anos Katia está cursando o segundo ano de Psicologia A Katia também é modelo profissional E o hobby da Katia é a leitura de grandes romances E a música popular brasileira A Katia adora dançar Seus filmes preferidos são os grandes musicais Hoje, segundo a Katia, é a melhor maneira de se aprender E ficar por dentro do que está acontecendo no mundo Nesse universo que é a música Seu grande sonho é que realmente a paz impere em todo o nosso planeta Na passarela, o carisma e a beleza de Katia Kupsinski A próxima é a representante do estado de São Paulo É a Adriana Amaral Fernandes A Adriana está cursando o vestibular para Medicina Segundo ela, ela tem no sangue a Medicina e também adora a música Tanto que o que mais ela gosta de fazer é tocar piano e cantar no coral da sua escola A Adriana já desfila como modelo em São Paulo E tem como meta se tornar uma manequim de fama internacional Disso, ninguém tem dúvida, viu Adriana? Seu grande sonho é conhecer os mistérios e a beleza do Japão Na passarela para você, o aplauso de vocês, Adriana Amaral Fernandes Agora é hora da Min Sergipe, Valéria Cristina Tavares A Valéria tem 18 anos A Valéria é apaixonada por leitura Ela nos disse que tem em sua casa uma verdadeira biblioteca Com os grandes romances já escritos em todo o mundo, em todos os tempos E ela adora música clássica Mas adora também dançar ao som de um rock O sonho da Valéria Cristina Tavares, a Miss Sergipe É se dedicar muito e um dia se tornar uma manequim de fama internacional Daí a representante de Sergipe, Valéria Cristina Tavares Mais uma candidata, Luciana Pondes Jesus, a Miss Alagoas A Luciana tem 20 anos Ela está cursando o segundo período de direito E o seu lobby é um bom cinema e livros esotéricos Ela pratica a hidromassagem A Luciana também mantém a forma em longas caminhadas pelas praias de Maceió O seu ideal, que é a Luciana Ela quer conhecer o mundo todo Principalmente a cultura norte-americana E ela quer também conquistar todos os seus objetivos Na passarela, por aplausos de vocês A beleza de Sueli Rodrigues Batista A Miss Alagoas Agora é hora da Miss Amazonas A Diva Maria de Oliveira Lopes A Diva tem 19 anos Ela está no pré-vestibular de psicologia Ela adora música Toca piano e é apaixonada pela música popular brasileira Já desfila como manequim E tem como hobby os grandes Ela gosta de andar de jet ski Que segundo ela é ótimo para uma boa higiene mental Adora leituras esotéricas E o seu autor preferido é o Paulo Coelho Seu grande sonho é se tornar uma grande psicóloga E modelo internacional Na passarela representando o Amazonas Diva Maria de Oliveira Lopes Agora para vocês a representante da Bahia Débora dos Passos Freitas Aí está Débora dos Passos Freitas Ela tem 20 anos E está cursando o terceiro ano em Ciências Contábeis A Débora adora dançar E o jazz é o seu estilo preferido A Débora mantém a forma praticando o Cooper todos os dias E segundo ela é bom para o corpo e bom para a mente Ela gosta de música brasileira, teatro E a Débora tem como hobby ler muitos livros de ficção científica A passarela Débora dos Passos Freitas 20 anos O sonho da Débora É se tornar independente E jamais parar de estudar Aí então A Miss Bahia Débora dos Passos Freitas Bom Gostaram? Realmente como eu disse Está sendo um trabalho muito difícil para o nosso corpo de jurados Para escolher Porque afinal de contas Beleza é muito pessoal Cada um acha uma bonita Alguns preferem as loiras Outros preferem as morenas Beleza é muito pessoal Mas agora a gente vai ver um pouquinho O que as Misses fizeram Elas fizeram muitos passeios aqui em São Paulo E você e a gente aqui Nós vamos ver todos os passeios das Misses aqui por São Paulo Pela capital Então vamos lá Desde o dia 4 de setembro As 27 candidatas ao Miss Brasil Foram recepcionadas e confortavelmente instaladas Num dos melhores hotéis de São Paulo O San Rafael Hotel Em seu majestoso edifício Bem no centro da cidade Com seus 216 confortáveis apartamentos E 6 salas e convenções Com um atendimento personalizado Foi servido um drink de boas-vindas Às candidatas em seu American Bar E logo em seguida Um delicioso jantar em seu belíssimo restaurante Quando vier a São Paulo Faça como as mulheres mais bonitas do Brasil Hospede-se no San Rafael Hotel Então vocês viram A noite de São Paulo realmente Ganhou mais 27 estrelas lindíssimas, né? E são as minhas favoritas também Bom, mas é o seguinte Miss Brasil, Miss Mundo 1991 Aqui pela rede Bandeirantes de Televisão E daqui um pouquinho as candidatas irão nos presentear Com uma coreografia lindíssima Vai ser um grande prêmio pros nossos olhos Mas daqui um pouquinho Depois dos comerciais Até já Estamos aqui no Olímpia Nessa noite maravilhosa Aqui em São Paulo Chegando até vocês Pela rede Bandeirantes de Televisão Podês, você sabe que o meu sonho Sempre foi ser Miss Mas eu era muito magrinha Não deu Mas eu ficava em casa Curtindo de noite Aquelas moças Passeando pelas cidades Conhecendo tudo E eu queria saber como é isso Aquela coisa de antes do concurso Bem, Monique É uma coisa muito gostosa Porque a gente sai A gente passeia bastante Conhece lugares divertidíssimos E pessoas interessantes Mas também é muito cansativo Porque a gente tem que ensaiar muito Pra fazer as coreografias Enfim É uma coisa muito cansativa Mas vale a pena Ah, mas com certeza vale a pena Porque além do título de Miss Brasil Ela vai ganhar um super prêmio Gente, a Bandeirantes vai dar um carro Zerinho quilômetros Até eu queria Até eu Olha com você, Emílio Bom, e agora chegou o momento Das 27 candidatas darem um verdadeiro show Com vocês, um espetáculo Com as mulheres mais bonitas do Brasil Obrigado 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 Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. 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 A candidata representando Pernambuco, Maria Betânia Bezerra Gonçalves. Aí, a Maria Betânia. E ela mede 1,78 metros. Cabelos castanhos, olhos castanhos. A Miss Pernambuco, a Maria Betânia, tem 85 centímetros de busto. Cintura, 61 centímetros. 90 de quadris. 60 de coxa. O manequim é 42. Miss Pernambuco. Maria Betânia Bezerra Gonçalves. Vamos agora à próxima candidata. Aí é a Cristiane. Ela tem 21 anos. 1 metro e 80 centímetros de altura. Cabelos castanhos, olhos castanhos. 91 de busto. 64 de cintura. Quadris, 91. Coxa, 61 centímetros. E o manequim da Cristiane é o 42. Miss Goiás. Cristiane Xavier Nunes. A próxima é a Miss Piauí. Alessandra Brito Vieira. Agora os jurados estão julgando aí o quesito plástica. Alessandra Brito Vieira tem 20 anos. Ela mede 1 metro e 69. Cabelos castanhos, olhos castanhos. 90 centímetros de busto. Cintura, 63. 63, 63. Quadris, 89. Coxa, 60. O manequim da Alessandra Brito Vieira é o 40. Aí é a Miss Piauí, Alessandra Brito Vieira. Agora chegou a hora do norte do país. É a vez da Miss Pará. Gilene Teixeira Gomes. Aí a Miss Pará. A Gilene tem 18 anos. Mede 1 metro e 75. A Gilene tem cabelos castanhos. E os olhos são castanhos escuros. 92 centímetros de busto. Cintura, 63. 92 de quadris. Coxa, 62. Manequim, 40. Ela é a Miss Pará. Gilene Teixeira Gomes. Miss Pará. E agora chegou a hora do Paraná. É a Miss Paraná. Elisete Vargas. Elisete Vargas. Elisete Vargas. A Elisete tem 19 anos e mede 1 metro e 73. Cabelos pretos, olhos pretos, olhos pretos, mede 89 centímetros de busto. Cintura, 63. E o manequim da Elisete Vargas é o manequim 40. Miss Paraná. Miss Paraná. E a gente continua no sul do país. Agora é a vez da Miss Rio Grande do Sul. Katia Kupzinski. A Katia tem 20 anos. Ela mede 1 metro e 76. Meus cabelos loiros e olhos azuis. A Katia tem o busto 90. Cintura, 60. E quadris, 90. Tocha, 60. E o manequim da Katia é o 40. Rio Grande do Sul, Katia Kupzinski. Agora chegou a vez da Miss São Paulo. Miss São Paulo. Adriana Amaral Fernandes. Adriana Amaral Fernandes. Representa São Paulo. E ela tem 18 anos. Mede 1 metro e 76. Cabelos castanhos. Olhos castanhos. 90 centímetros de busto. 62 centímetros de cintura. E quadris, 90 centímetros. E aí, a Miss São Paulo. Coxa, 61. O manequim da Adriana é o 40. Miss São Paulo. Adriana Amaral Fernandes. E nessa viagem nós chegamos ao Nordeste, estamos em Sergipe, é a Miss Sergipe, Valéria Cristina Tavares, a Valéria tem 18 anos e mede 1 metro e 80 centímetros. Cabelos pretos, olhos castanhos escuros, ela tem 91 de busto, cintura 64, quadris 91, coxa 63 e o manequim da Valéria é o 42. Pra vocês, a Miss Sergipe, Valéria Cristina Tavares. E agora chegamos em Alagoas, a Miss Alagoas, Luciana Pão de Jesus. A Luciana tem 20 anos, ela mede 1 metro e 69 e tem cabelos pretos e olhos pretos, olhos negros. O busto da Luciana é 90, cintura 63 e quadris 90, coxa 61, meia 1 e o manequim da Luciana Pão de Jesus é o 40. A Miss Alagoas, a Miss Alagoas, Luciana Pão de Jesus. Do norte do país, agora é desde Miss Amazonas, diva Maria de Oliveira Lopes. A Miss Amazonas tem 19 anos e mede 1 metro e 68. Os cabelos da diva são castanhos claros e os olhos verdes. A diva mede 87 centímetros de busto, cintura 60, quadris 90, coxa 60. Miss Amazonas. O manequim da diva é o 40. Representante do Amazonas, diva Maria de Oliveira Lopes. E agora, nós chegamos até a Bahia. Miss Bahia, Débora dos Passos Freitas. Débora dos Passos Freitas, tem 20 anos. 1 metro e 68, cabelos castanhos e olhos castanhos. Ela mede 88 centímetros de busto, 60 de cintura, quadris 90, coxa 59. Miss Bahia. Miss Bahia. Débora dos Passos Freitas. Representante da Bahia. Aí, o aplauso para Débora. Amiz Bahia. Bom, como eu disse, além da plástica, não é? A gente está vendo que vocês têm uma plástica bonita. A gente vai ter que conferir agora o carisma das candidatas. Tem uma série de perguntas aqui, que elas não sabem e tal. E eu vou fazer essas perguntas para vocês. Vamos começar com a Miss Pernambuco. Nessa noite de festa, você está representando milhares e milhares de moças de todo o Brasil, que também sonham um dia estar aqui no seu lugar. Eu quero saber de você o seguinte, o que levou essa determinação de participar desse concurso Miss Brasil, Miss Mundo 1991? O que levou você a participar desse concurso? Bom, eu sempre acompanhei esse concurso Miss Brasil, quando era transmitido pelo SBT, e me motivava muito, observava o comportamento das Miss, a postura, a desenvoltura, e sempre despertou em mim a vontade de ser Miss. Eu participei no meu estado, graças a Deus estou aqui, e quem sabe gritar lá fora, e quem sabe também levar no meu peito a faixa do Miss Brasil, e lá fora participar com muita garra e determinação, e representar o Brasil muito bem. Miss Santa Catarina, vem cá Miss Santa Catarina. Qual a sua definição para a mulher dessa última década do século XX? Como é que está a mulher dessa última década? A mulher atual está mais liberada, está atuando com toda a motivação no campo da política, no campo da economia, tanto que tivemos uma ministra da economia, a Zélia Cardoso de Mello, uma mulher que desempenhou muito bem seu papel, tivemos a primeira ministra da Inglaterra, a Margaret Thatcher, e é isso aí, a mulher está cada vez mais conquistando seu estado. Esse lado aqui, Miss São Paulo, vem cá Miss Santa Catarina. Antigamente, a mulher sonhava em constituir uma família, formar uma família, né? Hoje em dia, a mulher quer conquistar um posto de comando na sociedade. Qual a sua opinião sobre isso? Eu acredito que a mulher, realmente, ela está conseguindo conquistar o seu espaço cada vez mais, e ela não tem que deixar de ser mulher, ser feminina, por isso. Ela tem que conseguir conciliar as duas coisas, que eu sei que é difícil, mas é o papel da mulher, ser mãe, ser esposa e ser atuante na sociedade, sem dúvida. É o mais difícil, né? Contar Miss Goiás. Miss Goiás, se você for a grande vencedora essa noite, receber a coroa e tal, quais são os seus planos, seus projetos para o futuro? Conta para a gente, todo mundo quer saber. Bom, eu pretendo seguir a carreira de modelo e representar bem o Brasil no concurso Miss Mundo. Legal. Miss Goiás. Agora, eu vou chamar a Piauí. Não te chamei, Piauí. Vem cá. Miss Piauí. Como você sabe, se você for eleita, se você ganhar essa noite, você vai representar o Brasil. Não só a beleza da mulher brasileira, mas você vai estar representando o Brasil. Vai ser uma embaixatriz do Brasil. Eu queria saber de você o seguinte, quais são os pontos positivos do Brasil que você destacaria lá fora? O que você falaria assim, o pessoal que vai estar em Porto Rico e tal? Quais os pontos positivos do Brasil lá fora, para você atrair os turistas para a nossa terra? O povo brasileiro é muito, muito receptivo aos turistas, certo? Belezas naturais. O Brasil é lindo. Alguém conhece Piauí? É demais. Precisam conhecer. E um terceiro, beleza da mulher brasileira, não é? Isso você nem precisa falar, né? Pois é. Miss Piauí. Miss Pará. Hoje em dia é aquele negócio, ginástica é moda, fazer dieta é moda, todo mundo tem que estar em chutinho e tal. Me fale uma coisa com a mais absoluta sinceridade, Miss Pará. A beleza é fundamental? Bom, beleza, eu acho que é fundamental sim, mas se você tiver apenas a beleza, não tiver o interior, que é a beleza de dentro, né? De você, para passar para as pessoas sua simpatia, eu acho que nada disso é importante. Você tem que saber conciliar as duas coisas, não só o exterior, mas também a interior, para você ser uma pessoa completa, bonita, por fora e por dentro. Aê. Miss Pará. Miss. Sergipe. O Brasil é um dos países mais ricos em fauna e flora do mundo. E o Brasil também é privilegiadíssimo com a maior floresta do planeta, que é a Amazônia. Você, como Miss Brasil, acha que poderá ajudar, de alguma forma, a preservação da Amazônia, da riqueza ecológica? Claro. Se eu chegar a ser Miss Brasil Mundo e chegar aí lá fora, eu quero levantar minha braseira, a minha bandeira da ecologia, para defender essas florestas que estão sendo muito desmatadas, não só aqui no Brasil, como lá fora também, que está perdendo um pouco da nossa flora e da nossa fauna. Legal. Miss Sergipe. Agora, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul. Miss Rio Grande do Sul. Sempre, atrás das grandes guerras, existem homens, não é? Homens fizeram muitas guerras no mundo através dos tempos. Fala uma coisa para mim. Se o mundo fosse governado por mulheres, seria diferente ou não? Eu acho que seria muito diferente, porque mulheres e homens têm atitudes diferentes. A mulher pensaria um pouco mais, porque a mulher dá a vida e ela não seria capaz de tirar a vida como o homem tira com tanta facilidade. Agora eu vou chamar a Miss Paraná. Miss Paraná, fala uma coisa para mim. Você é favorável ao progresso a qualquer custo? Claro, eu sou muito favorável ao progresso, desde que não prejudique a humanidade. A gente vive do progresso, a gente precisa da comunicação, de tudo. Mas desde que não venha a nos prejudicar mais tarde. Miss Bahia. A gente gostaria de saber agora, pessoal aí, nosso corpo de girados aí, todo mundo curioso para saber, o que significa para uma jovem bonita e carismática como você representar sua cidade e seu estado num concurso de beleza? O que significa isso para você? Para mim é uma responsabilidade muito grande, porque é uma coisa que eu sempre gostei, é um sonho desde criança. E para mim, estar participando do Miss Brasil hoje, eu estou realizando um grande sonho de criança que eu tinha. Estou realizando hoje, para mim é muito importante isso. Alagoas, Alagoas, Alagoas aqui. A torcida está grande. A torcida da Alagoas está grande. Se você pudesse ser uma pessoa famosa, quem você seria e por que você seria essa pessoa? Jaque Custor, porque ele é defensor da fauna, da flora da nossa Amazônia. Eu acho que a natureza, a gente vive na natureza, mas a gente não pode poluir a natureza. A gente faz parte da natureza. Legal. Valeu, Alagoas. E agora, a Miss Amazonas. Miss Amazonas. Puxa, olha, eu sou testemunha aqui dos ensaios exaustivos que vocês tiveram aqui, do trabalho que dá esse negócio de Miss, é ensaio, é coreografia, é um negócio, é outro e tal. Queria saber de você, Miss Amazonas, valeu a pena? Lógico que valeu, não só para mim, mas para todas essas pessoas que estão aqui presentes e para todas as minhas companheiras, que nesses dias que a Marlene acompanhou, logicamente, uma pessoa maravilhosa. E valeu a pena porque é experiência, mesmo sem título, com título, é uma experiência na vida da pessoa profissional também. E daqui eu pretendo seguir carreira como modelo. Legal, legal. Miss Amazonas. Bom, eu acho que agora ficou mais difícil ainda para os jurados, não é, Monique? É, realmente, Emílio, agora está super difícil, eu realmente não saberei quem escolher, porque cada uma tem o seu estilo de beleza, né, Deise? Uma loucura. Agora, eu queria saber de você se influencia, na opinião do júri, as respostas das Misses. Claro que sim, né? É uma parte do concurso, é mais um quesito. Então, influencia, sim. Eu acho que ajuda o jurado a escolher a Miss Mundo 1991. Aquela velha história, né, de ser bonita e burra. Aqui nós temos que ser bonitas e inteligentes. E elas se saíram super bem, né, Deise? Muito bem, muito bem. E são fortíssimas candidatas. Emílio, é com você. Legal, Monique. Bom, e é o seguinte, a gente vai novamente assistir mais um pouquinho da maratona, da super maratona de passeios e visitas das candidatas aqui em São Paulo. Esse passeio que elas fizeram foi num dia de muito sol. Então, vamos ver. Foi na Academia Fashion Factory que as candidatas se prepararam exaustivamente para a festa desta noite. Horas e horas de ensaios. Sob o comando do coreógrafo Edson, as Misses deram forma a este grande espetáculo de beleza. Um espetáculo que ficará para sempre em nossa memória. Depois, como ninguém é de ferro, as 27 candidatas foram até o maior parque aquático da América do Sul, o The Waves, em Santo Amaro. Foi no The Waves que elas se divertiram para valer. Enquanto algumas se deliciavam nos escorregadores gigantescos, outras passeavam pelos rios e até nas ondas artificiais da enorme piscina térmica. Tudo a uma temperatura agradabilíssima, onde as 27 mulheres mais bonitas do Brasil transformaram-se durante algumas horas em verdadeiras e belíssimas sereias. É o Miss Brasil, Miss Mundo, edição 1991 pela rede Bandeirantes de Televisão. Bom, no próximo bloco, mais emoções para você. Nós vamos conhecer as cinco classificadas para a grande final. Mas isso tudo depois dos comerciais. Até já. Pela rede Bandeirantes de Televisão está chegando até você o concurso de Miss Brasil, Miss Mundo 1991. Deise, a essa hora, o que elas estão pensando? O que está passando na cabecinha delas? Bem, Monique, as pessoas não sabem, mas elas devem estar muito nervosas. Porque eu lembro de mim, eu estava muito nervosa, muito nervosa mesmo. Mas passa pela cabeça da gente tudo o que aconteceu nessa estada aqui em São Paulo. As amigas que a gente fez, os lugares que a gente conheceu, enfim, os ensaios, as pessoas que lidaram com a gente esse tempo todo. Tudo isso passa na cabeça da menina neste momento. Devem estar com vontade de chorar, pensando na mamãe, no papai, aquela coisa... Namorado. Ai, meu Deus do céu. Eu estou nervosa aqui, imagina elas lá. Emílio, é com você, é a pressa, elas já não devem mais estar aguentando. O coração está pequenininho. Bom, é o que a gente vai saber agora, Monique. Eu quero lembrar que também será feita, será feita para cada candidata uma pergunta. Ok? Das cinco, o Júlio vai escolher as três finalíssimas. O terceiro e o segundo e o primeiríssimo lugar. E agora, vamos conhecer as cinco classificadas. Bom, a primeira, quer dizer, a primeira não, porque isso aqui não tem nada de ponto e tal. Miss Sergipe Valéria Cristina Tavares, entre as cinco. Aí, a Valéria. Mais uma classificada. Miss Rio Grande do Sul, Katia Kupzinski. Miss Rio Grande do Sul. Aí, a Katia. E onde? Miss Paraná, Elisete Vargas. Mais uma candidata quarta agora, das cinco finalíssimas. Ela é a Miss Goiás, Cristiane Xavier Nunes. Aqui, a Miss Goiás. E agora, hein? Uma, duas, três, quatro. Hã? As ondas, Pará, onde mais? O quê? Pernambuco? Eu vou chamar, eu vou chamar. É a Miss Santa Catarina Luciana Melim Gomes. Aí, a Luciana. Dezoito anos, um metro e oitenta. Agora eu vou fazer, como eu disse, eu vou fazer uma pergunta para cada uma, para a nota final do júri, né? Porque daqui vai sair o terceiro, o segundo e o primeiro lugar. Vou começar aqui, com a Miss Santa Catarina. Caso você seja a grande vencedora dessa noite, qual a mensagem que você deixa para as outras garotas que participaram do concurso? Eu desejo a todas elas muito sucesso na vida. E queria dizer para elas que não é a faixa coroa que vai fazer uma pessoa. Estão todas lindíssimas. Eu tenho certeza que vão continuar uma carreira lindíssima. E elas não perderam o concurso. Elas ganharam mais vinte e sete amigas. Tudo de bom para elas. Aê, a Miss... E ela fala mansinho, né? Valeu, deixa eu ficar aqui. Estou aqui com a Miss Paraná, que tem torcida aqui também. A maior torcida ali da Miss Paraná. Com o Miss Brasil você vai ser uma grande personalidade. Vai ficar famosa, tal. Vai ficar admirada. Vai ser respeitada por todo mundo. Se de repente você tivesse que tomar três importantes decisões que pudessem modificar o mundo, quais seriam essas três decisões que você tomaria, Miss Paraná? Primeiro, eu queria desejar a paz para o mundo inteiro. Que sem paz ninguém consegue viver. A paz interior, a paz que vem de Deus, ninguém consegue viver sem isso. Segundo, melhorar a educação e a cultura. Que é através disso que a gente faz a nossa vida e cresce a cada dia. E terceiro, que a violência seja menos em todos esses países violentos que sempre têm guerras. Que isso diminua e que o mundo seja mais mundo. Aê! A Miss Paraná. Vou conversar agora com a Miss Rio Grande do Sul. A Kátia. Kátia, a gente sente que o mundo está mudando, né? Pô, caiu o muro de Berlim. De repente mudou tudo na União Soviética. Acabou o comunismo, tal. Eu gostaria de saber a sua opinião a respeito desses acontecimentos aí que estão acontecendo no mundo. Olha, eu acho que o grande caminho para o mundo é a paz, o desarmamento nuclear. E, acima de tudo, a democracia. Porque o homem só é feliz quando é livre para fazer o que quer. Tá aí. A Kátia, Miss Rio Grande do Sul. Sergi. Qual a sua opinião? Porque o homem agora, a NASA, lançou uma nave espacial que está... Mais para cá, mais para cá. Vem cá, chega aqui. Chega aqui que aqui tem mais luz. A NASA agora lançou uma nave espacial que está procurando vida inteligente no universo, né? Nos outros planetas, tal. O que você acha dessa procura infindável do homem, que o homem quer descobrir vida em outros planetas, tal. O que você acha disso, Miss Sergi? Eu acho ótimo que o homem tenha, tente conhecer novos povos e tudo. Mas eu acho que eles deviam gastar menos dinheiro com foguetes para o espaço e se preocupar mais com o povo que está aqui na Terra, que está vivendo muito mal, comendo muito mal. E, tendo muita violência, eu acho que eles deviam gastar mais dinheiro com isso, para melhorar os nossos países, né? Não só o Brasil, como lá fora também, que tem a mesma situação que a nossa. Aí, a Miss Sergipe. Miss Goiás. Vamos comparar esse concurso aqui agora. Você que é bonita, tal. Vamos esquecer que é um concurso de beleza. E vamos comparar esse concurso com uma eleição presidencial. De repente, você é eleita a presidente do Brasil, ou a presidenta do Brasil. É a Miss Goiás. Eu queria saber de você qual a sua prioridade. Na sua opinião, o que você faria para mudar a vida, para melhorar a vida do povo brasileiro? Em primeiro lugar, eu tentaria acabar com a fome dos pobres e também a falta de cultura. E é isso. Já fez muita coisa. Parabéns. É, tudo. Miss Goiás. Bom, e agora, a sorte está lançada. Daqui um pouquinho, nós vamos saber, nós vamos contar os pontos. Nossa computação vai fazer toda a soma dos pontos. E já, já, a gente vai conhecer a Miss Brasil, Miss Mundo, edição 1991. E agora, é com você, Monique Evans. Pois é, Emílio, você é cheio de gracinha aí no meio das Misses, e nós aqui nervosíssimas, né? Nervosíssimas, nossa senhora. Ai, meu Deus do céu. Você sabe que eu lembro da minha época. Você respondeu direitinho as perguntas? Respondi. Porque elas saíram super bem, né? Tá, e saíram? Elas estão ótimas. Gente, eu não conseguiria responder. Eu ia estar super nervosa ali. Pois é, e eu lembro da minha época, e realmente bate o nervosismo incrível. As pessoas não sabem o que é. A gente está ali naquele palco, e todo mundo nos observando, quer dizer, os jurados, as pessoas, os parentes, enfim. É um nervosismo muito grande. Bom, então, com tanto nervosismo, eu acho que a gente precisa de uma calminha, de uma voz gostosa, de uma coisa meio sensual. Então, eu só posso chamar o Vando novamente. Vando! Você é assim e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Você é a luz, é raio, estrela e lua Você é assim e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Me suja de garminho, me põe na boca, me ama no chão Loga de amor, me chama de céu E quando sai de mim, leva meu coração Você é fogo, eu sou paixão Você é a luz, é raio, estrela e lua Manha de amor, manha de amor, manha de sol Manha de sol, meu iaia, meu iô 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 Você é assim e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Tchau! 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 trabalhando foi Me suja de carmão, me põe na boca, meu lugar de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é rara, estrela e o ar. Manhã do sol, meu iaia, meu iô iô. Você é assim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, minha mão no chão. Quando tão louca, me beija na boca, minha mão no chão. Quando tão louca, me beija na boca, minha mão no chão. Aqui no Olímpia, van do super van. Monique, você tem algum palpite aí? Já ou não tem? Não, eu por mim daria para as cinco, porque está difícil, viu? Bom, mas antes vamos ver por onde elas andaram nesse São Paulo. Um dos lugares escolhidos pelas missas para um bom jantar foi o restaurante árabe Porta Aperta, no bairro de Pinheiros. Além dos deliciosos pratos da cozinha árabe, a noite brilhou com algumas candidatas, como a Miss Distrito Federal, mostrando que tem muito jogo de cintura na dança do ventre. No final, o Sr. Ali, que é o proprietário da casa, sugeriu que todos dançassem à moda árabe e foi uma grande festa, digna das mil e uma noites. Pois é, São Paulo foi visitado pelo Brasil todo, por essas mulheres belíssimas, foi presenteado por essa beleza. Né, Deise? Foi exatamente isso, e São Paulo tem toda essa infraestrutura, Monique. E elas, com certeza, adoraram ter conhecido São Paulo, que é uma cidade muito bonita, muito elegante e muito charmosa. E São Paulo também deve ter adorado, com certeza. Bom, vamos finalmente saber quem é a grande vencedora da noite. Quem será? Será que é a Miss Sergipe? Será que é a Santa Catarina? Quem sabe Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás? Daqui a pouquinho a gente vai saber. Só mais um minutinho, já voltamos já já. É o Miss Brasil, Miss Mundo 1991, pela rede Bandeirantes de Televisão. E depois de semanas de exaustivos ensaios, muito trabalho e também muita expectativa, nós estamos aqui com as cinco finalistas. As cinco garotas. Quem será que vai ganhar? Goiás, Sergipe, Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina. Quem? Quem? Antes, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos ao San Rafael Hotel, ao Lorena Flat, ao Multipark Estacionamento, pela grande força que deram ao evento. E também quero lembrar todo mundo aí que pode participar do SOS AIDS, do Hospital Emílio Ribas, em São Paulo. Você pode participar. E lembrando também que a renda de hoje será revertida às crianças portadoras do vírus, do SOS AIDS, do Hospital Emílio Ribas. Você pode participar também, é importante. Bom, e agora eu vou chamar a Monique Evans, que tem muitas histórias para contar para a gente, né, Monique? Bom, Deise, eu queria te perguntar o seguinte. Qual o conselho que você daria à Miss que fosse representar o Brasil lá em Porto Rico? Bem, Monique, eu acho que a menina que vencer essa noite deve aproveitar o máximo o ano de 1991. Ela deve representar bem o Brasil em Porto Rico e deve, claro, trabalhar bastante, o que é o mais importante, é claro. Eu acho também muito importante que ela tenha humildade, né? Isso, e uma beleza interior muito grande e uma simpatia também, porque conta muito. Legal. Emílio, é com você agora. Legal, Monique. E agora, para passar a faixa e a coroa para a vencedora dessa noite, a gente vai chamar aqui a Miss Brasil Mundo 1990, Carla Kvyatikovski. Acertei, Carla Kvyatikovski. Miss Brasil, Miss Mundo 1990. E é ela que vai passar a faixa e a coroa para a vencedora dessa noite. Ela que foi eleita Miss Brasil Mundo o ano passado, em 1990. O aplauso de todos vocês nessa noite de beleza, a noite da beleza da mulher brasileira aqui no Olímpia, a Iacala Kvyatikovski. Miss Brasil, Miss Mundo 1990. Miss Brasil, Miss Brasil Mundo 1990. Bom. E agora? E agora? Chegou o momento. O momento de esperar. Todo mundo naquela torcida, todo mundo naquela expectativa. Eu já estou aqui. Com as fichas na minha mão. E eu vou agora, Monique, chamar o terceiro lugar. Terceiro lugar. Miss Goiás, Miss Goiás, Cristiane Xavier Nunes. Aí, a Miss Goiás, terceiro lugar. Miss Brasil, Miss Mundo 1991. E daqui um pouquinho, a grande vencedora que vai representar o Brasil em Porto Rico, no dia 28 de dezembro, do concurso Miss Mundo Internacional. E agora, ela que representa a beleza da mulher brasileira, né? Charme, tal. Né? Monique Evans, você vai ter o privilégio de anunciar aqui a segunda colocada. Quem? Deixa eu ver. Deixa eu ver. A Miss Santa Catarina, Luciana Meli Gomes. Ela tem 18 anos, 1,80m. E ela é a Miss Santa Catarina, segundo lugar. E agora, a primeira colocada. Miss Rio Grande do Sul, como é que está o coração? Ih! Deixa eu ver. Sergipe. Meu Deus! Vocês estão bem, tranquilas, tal? Os Paraná também, namorado está aí, tal. Primeira colocada vai representar o Brasil no Miss Mundo Internacional, em Porto Rico, no mês de dezembro. É a Miss Rio Grande do Sul! Carla Kupi Sinski. 20 anos, 1,76m. Cabelos louros, olhos azuis, 90 de busto, cintura 60, 90 de quadril, coxa 60, manequim 40. Miss Rio Grande do Sul, é a Miss Brasil, Miss Mundo. Edição 1991, direto do Olímpia, para todo o Brasil. Aí! Sim, acompanhou o Brasil! 1,79 mean! O Brasil. Aê! E o grande do sul. A tradição gaúcha da beleza, mais uma vez. O grande do sul. Carla Bucinski, Miss Brasil, Miss Mungo 1991, a Miss Rio Grande do Sul. Meu grande do sul. Parece 2rs de setisa em seguida. No perto do sul. Muito obrigado pela presença de todos aqui na Olímpia E muito boa noite Boa noite Brasil, um grande beijo Boa noite 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau.